Música Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça reunidos na manhã desta terça-feira aprovaram a alteração em lei que permite o uso digital da carteira de identificação do autista no Estado. A matéria é de autoria da deputada Paulinha. Ainda falando sobre o autismo, o colegiado derrubou o veto do governo do Estado sobre o projeto de lei que concede pensão especial para pessoas que tenham o transtorno do espectro do autismo nível 3. O PL de autoria do deputado doutor Vicente Caro Prezo foi relatado pelo deputado Mauro de Nadal. A nossa lei de assistência social já contempla algumas deficiências com esse suporte financeiro que o governo do Estado dá para que as famílias consigam melhorar a sua qualidade de vida. Então esse projeto do deputado doutor Vicente Caro Prezo é um projeto muito importante que tem uma abrangência significativa na vida de todas essas famílias e não é justo a gente conseguir atender quem realmente precisa e deixar de lado também os autistas que necessitam desse suporte financeiro por parte do governo catarinense. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou uma proposta de emenda à Constituição Estadual apresentada pelo deputado Márcio Machado que permite que recursos originados de emendas parlamentares possam ser destinados a hospitais filantrópicos de Santa Catarina que estejam inadimplentes. Nós já temos alguns julgados pelo STF que consideram este tipo de restrição por parte dos Estados como medida ilegal. Então o meu voto foi justamente nesta linha para fazer com que o projeto tenha tramitação aqui na casa que nós possamos analisá-lo na comissão de mérito preenche todos os requisitos legais e é um projeto importante porque quando o deputado faz o envio de uma emenda impositiva para um hospital filantrópico em Santa Catarina é justamente para dar a ele suporte e condições para continuar atendendo o catarinense atendendo o nosso cidadão.